Este seu olhar, quando encontro o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem seus olhos Num cantinho, um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vence o corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor E eu que era feliz Existiria verdade, verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Existiria verdade, verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você